TEM JEITO NÃO, VIU, TEM JEITO NÃO, OH, MEU DEUS DO CÉU. Diz ele que hoje é o dia dele. É, só pode ser, né? Ele falou que hoje é o dia dele, que é o dia de todos os santos. Ah, é mesmo, diz que hoje é de todos os santos. Verdade. Mas ele é criativo, né? Não, eu vou te falar. Ele é criativo, que é cada bobagem que ele fala que a gente tem que dar risada pra não chorar. O tal do cabeça desocupada, cê sabe, né? Pelo amor de Deus. Cabeça vazia, cê sabe, né? Fazer um cursinho no SENAI, fazer alguma coisa... Estudar que é bom nada, né? Fazer alguma coisa da vida. Oh, meu Deus do céu, hein? Vai ajudar ali a puxar o sofá, os negócios. Feriado é só amanhã. Amanhã que é feriado. Amanhã é feriado. Hoje ainda é primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Dia de todos os santos. Todos os santos. Centos. É, não é o seu dia, viu? Dia de todos os santos. Entendeu? Cê entendeu? Tá entendendo? A Isadora também falou que é dia dele. Santos. Santos. Meu santos. O primeiro de novembro de 2022, terça-feira, meu filho. Verdade. Oh, semaninha comprida, hein? 2022 também já tá pela boa, hein? Oh, semaninha comprida, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tá falando é com o pessoal de casa. Não, é com você de casa. Não, é com você de casa. É com esse boca aberta que fica se metendo na vida dos outros, né? Intrometido. Cuidar da sua vida você não quer. É, pelo amor de Deus. Sabia, não? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar boa tarde pro pessoal de casa. É bom que destrai a gente, né? Um bobaião desse aí destrai a gente. Vamos dar boa tarde pro pessoal de casa. Às vezes a gente chega tão triste. É que um bobaião desse daí até alegre. A gente tem bobagem. Fala bobagem, né? Não. Vamos falar boa tarde pro pessoal de casa. Boa tarde, povão. Boa tarde. Sai da frente que tá falando com o povo. Dá licença, filho. Isso. Boa tarde, povão. Boa tarde, batatão. E nós que nós estamos na área cabeçuda, mas... Ah, isso sim. A vida é boa. Mas trabalhando. Ah, e aqui é de Zé. É doutor José. É de mamando. É caducano. É de casebre. É mansão. É de trabalhador. É vagabundo. É todo mundo. Todo mundo ligado no programa do povo. É certo. Bom, falar em frio, pior que tá friozinho mesmo, hein? É esfriou de vereda, né? Verdade. O dia de novembro tá parecendo junho, homem. Meu Deus do céu, é esfriou de vereda. É de vereda, de vereda. Pelo amor de Deus. De vereda mesmo. De vereda, um frio danado. Hoje não vai dar pra nós tomar água. Tá muito frio pra beber água, viu? Ou é chimarrão ou é café, né? Você quer um cafezinho? Verdade. Eu acho que um chimarrãozinho é melhor, né? Um chimarrãozinho pra dar esquentado com os biscoitinhos e pãozinho. Então ajeita lá. Coisa boa. Põe a água pra ferver, filho. Põe a água pra ferver lá. Tá tudo certo aí, pessoal? Tá tudo certo, então? Tudo certo. Você vê a Thaisa com o Taruba Esportes. Já passou por aqui o pessoal do Jornal Taruba. Agora é a hora da sobremesa do trabalhador. A hora do programa do povo. É, tem uma imagem ali já da manifestação que está acontecendo no Brasil todo, hein, Agenor? Meu Deus. Brasil inteiro. Várias rodovias estão fechadas pelo Brasil todo. Aqui por Cascavel também não é diferente, hein? As equipes da polícia estão acompanhando o manifesto. Essa imagem que a gente tá mostrando aqui é de Cascavel. Ontem começou ontem à tarde. A princípio, a manifestação ainda está pacífica, ainda está ordeira, mas a gente se preocupa com o que pode acontecer nas próximas horas e também nos próximos dias. Esse manifesto está em todo o Brasil e também em todo o estado do Paraná e também aqui na nossa região. Várias cidades aqui da região estão com esse manifesto, com esse protesto. É como a gente tá dizendo aqui, começou tranquilo, ainda está pacífico, mas a gente se preocupa com o que pode acontecer aí nas próximas horas e nos próximos dias. Por exemplo, no estado do Mato Grosso nós tivemos, inclusive, disparo de arma de fogo. Elemento acabou disparando arma de fogo, ninguém se feriu, mas ele acabou sendo conduzido à delegacia. O Brasil todo aguarda o pronunciamento do presidente Bolsonaro, que ainda permanece no silêncio. A grande expectativa é que nas próximas horas o presidente se pronuncie e somente ele, o presidente Bolsonaro, tem a condição de fazer com que esse tipo de protesto pode ter fim. Somente o presidente Bolsonaro manifestando, provavelmente reconhecendo a derrota. Com isso, pode acontecer, então, o fim desse protesto no Brasil todo. Porém, até o momento que a gente tem notícia, o presidente ainda permanece no silêncio. Aliás, nós estamos com a linha de serviço aqui aguardando para ver se o presidente pronuncie durante o programa, durante a programação da Tarobab, durante o período da tarde, ou se ele vai se pronunciar somente na rede social. Preocupa, a princípio, a polícia recebendo ordem para liberar as rodovias, já existe em ordem para que a polícia possa liberar as rodovias e a gente vai acompanhando essa situação. Não só aqui por Cascavel, não só na região, no Paraná e no Brasil afora, esse protesto de caminhoneiros. Já começa também a faltar algumas coisas de abastecimento, já começa a ter alguma falta de mercadoria, de abastecimento em estabelecimento comercial, segundo as informações que estão chegando de momento para a gente aqui na programação da TV Tarobab. São policiais da Polícia Rodoviária Federal que trabalham na tentativa de negociar, de conversar, de fazer com que isso termine o quanto antes. E, como eu estou falando, está todo mundo dizendo que isso só vai acabar com o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Até que ele não se pronuncie, provavelmente a gente não vai ter o fim desse manifesto espalhado pelo Brasil afora. Gente boa, deixa eu mandar uma boa tarde para você que está esparramadão no sofá, está ligado na TV Tarobá, acompanhando o programa do povo. Uma boa tarde, um grande abraço para você que fica ligado aqui no sinal HD digital da maior emissora do interior do Brasil. São quase 5 milhões de telespectadores em toda a nossa abrangência, quase 200 municípios ligados e recebendo o sinal digital HD da TV Tarobá, como eu sempre falei e sempre falo, a maior emissora do interior do Brasil. Daqui a pouco tem as reportagens, já já tem as reportagens. Tem notícias, os atendimentos do setor policial, os B.O., como a gente fala, né, Girona? Os B.O., os problemas, né? Sempre tem, né? Pelo amor de Deus. Mesmo com a noite gelada como foi essa, sempre dá uns B.O. Nunca vi, nem na noite fria, os malacos dão sossego, né? Não dão sossego, sim. Dormem o dia inteiro, aí quando é de noite vai fazer algazarra e aprontar e dar notícia para nós, né? E agora, fim do ano, comem esses pequenos furtos, porcos, galinhas, esse negócio aí. Bem isso mesmo, né? Bem isso mesmo. Roupa, os caras querem ficar bem vestindo no Natal. Nunca vi coisa igual, hein? Pelo amor de Deus, essa tromba quebra de trombadinha. É, o que você quer, filho? Não, é, você já sabe do que nós estamos falando. É, amor, assim, trombadinha também. Você já sabe do que nós estamos falando. Você é outro trombadinha. Ó, deixa eu dar uma dica aqui já. Já vamos começar com coisa boa. Então, deixa eu dar uma dica especial para você que está cansado de passar perrengue, né? Está cansado de passar perrengue, passar raiva com a sua internet. Então, atenção, além da internet mais rápida da galáxia, a Mundial Telecom dá show no atendimento. É isso mesmo, tem uma equipe profissional, eles têm um suporte incrível para te ajudar. E claro que tem vários planos com benefícios para você aproveitar, hein? Essa que a gente vai mostrar aqui é R$ 109,90. Você vai levar 600 megas para a sua casa por R$ 109,90. E se você já é cliente, já é cliente lá na Mundial Telecom, você pode indicar um amigo. Isso mesmo, indica um amigo aqui para a Mundial Telecom. Indicou um amigo, assim que o amigo fizer o contrato, você vai ganhar 50% de desconto na sua próxima mensalidade. Ó que coisa boa, hein? Tá bom demais, hein? Então, se você ainda tem problema com a internet, venha para a Mundial Telecom. O benefício bem mais rápido que o prédio. Mundial Telecom, você fica sempre homem. Mundial Telecom, você fica sempre homem. Mundial Telecom, você fica sempre homem. Muito bem. A reportagem que já vai sair agora, então, é sobre a situação do manifesto, né? Desse protesto que também acontece na nossa região, né? Acontece aqui no Paraná, no Brasil afora, né? Então, a gente já vai trazer já as informações. Tá todo mundo dando essa notícia, todo mundo falando sobre isso. E muita gente ficando preocupada com essa situação. Como eu disse, até agora a coisa tá tranquilo. Até o momento, pacificamente tranquilo, nenhum incidente. Mas isso, a gente fica preocupado pensando no que é que pode acontecer daqui a pouco, mais tarde, mais para a semana, se de repente não tiver um fim nesse manifesto e nesse protesto. Já tá pronto? Então, libera pra nós. Primeiras manifestações começaram ontem à tarde. Mesmo com chuva, muitos dos manifestantes cantaram o hino nacional. Com os bloqueios nas rodovias federais da BR-277, 369 e 467 que passam por Cascavel, os reflexos começaram a ser sentidos na população. Alguns temerosos correram para abastecer o carro no posto de gasolina. Após essa madrugada chuvosa e gelada, posicionados na rodovia, várias pessoas passaram a noite. Pela manhã, voltaram a colocar bandeiras e faixas das cores verde e amarela. Com o trânsito parado, apenas viaturas policiais, ambulâncias e caminhões com cargas vivas podiam passar. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou as manifestações com apoio da Polícia Militar. Em alguns trechos das rodovias, houve desobstrução da pista nesta manhã, fazendo com que muitos veículos pudessem seguir viagem. Em nota, a Polícia Militar informou que desde as 5 horas da manhã presta apoio à PRF. Além disso, após decisões judiciais, a PM do Paraná já está atuando também para a desobstrução das vias em rodovias estaduais. Além disso, o objetivo da Polícia é para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica. Na região norte do estado, quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, segundo a Polícia Militar. Após essa reunião com os integrantes da BR-277 nesta manhã, ela chegou a ser liberada, mas era por volta de 11h30 da manhã, ainda desta terça-feira, quando ficou parcialmente interditada. Nos manifestos, não houve registros de pessoas presas ou de pessoas feridas. Essa é a informação recente e atualizada com o nosso colega, o repórter Ismael Elias, atualizando então, a gente vendo as imagens e trazendo as informações de momento. Eu vou depois, vou tentar, se eu conseguir falar com o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná. Vou tentar um contato depois para a gente saber como é que está a situação em termos do trabalho da Polícia Militar. A gente sabe que o trabalho é feito pela parte da Polícia Rodoviária Federal, mas que tem também um apoio da Polícia Militar. Vou ver se eu consigo depois um contato ainda durante o programa com o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, o coronel Hudson. Vamos ver se eu consigo falar com o coronel para a gente saber qual o papel da Polícia Militar diante dessa situação, desses bloqueios e desses manifestos que estão ocorrendo em todo o Brasil e também aqui no estado do Paraná. Você quer que eu fale da gigante do preço baixo? Pode ser já. Ah, ela aí, ó. A MM, o Mercado Móveis. Eu gosto de falar e você já sabe que essa é a maior rede de lojas de móveis do sul do Brasil. Tem em todo o estadão de Santa Catarina, tem no estado do Paraná e também agora no Mato Grosso do Sul. Entrega rápida, montagem garantida e os melhores preços você encontra só na MM no Mercado Móveis. Tem Mercado Móveis aí na sua cidade, sempre tem uma loja pertinho de você. MM Mercado Móveis. Preço é fundamental e ponto final. A bola já está em campo na goleada de ofertas da Lojas M&M. Lavadora Consul, 12 quilos, cesto inox, só R$ 184,90 mensais. Leva ebredom de brinde, guarda-roupa gigante, seis portas, só R$ 179,90 mensais. Smartphone Samsung A03S Team com câmera tripla, só R$ 10 de R$ 79,90 sem juros. Venha para a goleada de ofertas e domine a bola do seu jeito. Lojas M&M, compre na loja, no site, no app ou pelo M&M Zap. Essa é a gigante do preço baixo, a MM, o Mercado Móveis. Coloca para nós ali aquela do Grupo de Operações Especiais, o nosso GDE, que acabou prendendo um casal por tráfico de drogas no bairro Parque São Paulo, aqui em Cascavel. O GDE, a gente sempre fala que é o Grupo de Diligência Especial, está vendo aí? Grupo de Diligência Especial, GDE, da 15ª SDP. Eles, no trabalho investigatório, num trabalho de muito serviço de acompanhamento, acabou então chegando ao casal que foram conduzidos, presos, levados à delegacia por tráfico de drogas. O trabalho foi feito na região do Parque São Paulo, aqui em Cascavel. E a gente tem a reportagem com o nosso Ismael Elias. Segundo os investigadores da Polícia Civil de Cascavel, setor antidrogas da 15ª Subdivisão Policial, nos últimos três meses, haviam seis denúncias de movimentação suspeita nesta casa. Foi aí que a polícia começou a fazer investigações. Durante a tentativa de abordagem ontem, os policiais conseguiram localizar, então, esta casa. Dois indivíduos foram abordados com porções de craque. Eles assumiram que a droga era para uso pessoal. Um deles, inclusive, foi abordado dentro do imóvel, no exato momento, em que adquiria a porção de craque de um jovem de 24 anos morador da casa. Uma mulher de 23 anos, namorada do rapaz, também foi abordada. Com o casal, a equipe localizou a quantia de R$ 2.014,00 em dinheiro, outras porções de craque, além de maconha e produtos, possivelmente, oriundos de furto e roubo. Sendo assim, os envolvidos foram trazidos para a delegacia da Polícia Civil de Cascavel. E a polícia segue agora com suas investigações. Está aí o nosso Ismael Elias, falando, então, do trabalho da equipe do Grupo de Diligência Especial, o nosso GDE, que faz parte da Polícia Civil, da 15ª SDP, aqui por Cascavel. Está aí o nosso Ismael Elias, então, trazendo a informação sobre os detalhes e o trabalho feito na prisão desse casal, que foram detidos por trafo de drogas, região do Parque São Paulo, e conduzidos à 15ª Subdivisão Policial. Agora pode ser, já pode ser, abraço pode ser. Hoje é terça-feira, estamos sossegados, né? Estamos na boa, pela boa. Quase não tem notícia, né? Mas ele está pedindo abraço nessa hora, né? Oh, meu Deus do céu, hein? Quase não tem notícia, sim. Programa cheio das confusões, dá para mandar um abraço? Você está carente, cara? Meu Deus do céu. Você quer mandar um abraço para quem? Dá para mandar abraço? Então vamos mandar. Você pode falar o nome dela ou não? Ah, não, né? Sua esposa sabe quem é essa aí? Ah, Jesus. Então fica difícil, né? Então como é que não mandar abraço sem falar nome? Então como é que não vai mandar abraço? Como é que vai mandar abraço sem falar nome? Vai anônimo, né? Depois você escreve o nome. Assim fica difícil. Que traz para nós aqui, tá? Coloca no papelzinho. É, banota lá e traz para nós aqui os abraços. Meu Deus do céu. Batatão, não cabe a ver e Deus não sabe escrever. Pelo amor de Deus. Vem cá. Ajuda ele lá, alguém, faz ele favor. Vem cá, vem cá. Depois você marca e fala com o Agenor. Conversa com o Agenor. Ele que resolve esse problema. Meu Deus, todo mundo sabe para mim, Jesus. Isso é problema com você e do Agenor. Meu Deus do céu. Se não fosse eu nessa empresa, meu Deus. O que você quer que eu fale? Claro que eu vou falar do Max agora, já. Olha ele aí, tá vendo? Tá vendo aí? Atenção você, meu amigo, atenção você, minha amiga, dona de casa, você, trabalhador. Você que dá aquele duro danado para ganhar o seu dinheirinho, né? Então, atenção. Você já sabe que o Max Atacadista é o gigante do preço baixo e no saudão de aniversário você paga ainda menos. Olha que coisa boa, hein? Você paga muito menos para você abastecer a sua casa e o seu comércio. É no Max Atacadista, hein? É uma festa gigante de preços baixos para você aproveitar. Confira. O preço baixo está com a bola toda no saudão de aniversário do gigante Max Atacadista. Bora pagar menos? Você paga ainda menos e ganha raspinhas para concorrer a Vales Compra. Batata Mona Lisa, melão, pepino, 2,97 o quilo. Arroz Fabiana, 5 quilos, 14,48. Frango inteiro congelado, 7,87 o quilo. Posta Vermelha, 29,90 o quilo. Homo Sanitizante, 2,429,97. Saudão, campeão, é aqui. Está vendo só? Abraço a toda a turma da equipe de atendimento do Max Atacadista, hein? Alô, pessoal aí do Max Atacadista. Um abraço e uma boa tarde para todo mundo aí. Agora eu vou mandar uma boa tarde para a nossa guarda municipal, né? A nossa GM aqui de Cascavel, que receberam hoje mais quatro novas viaturas. Olha que beleza, hein? Aí está as viaturas que foram entregues para a nossa guarda municipal aqui de Cascavel. Eu sou suspeito em falar da nossa guarda, né? Da nossa GM, porque eu adoro a guarda, sempre defendi, sempre gostei da guarda, né? Vou continuar gostando e vou continuar defendendo, né? Então, está aí novas viaturas que foram entregues hoje para a nossa guarda municipal, que continua fazendo um belíssimo trabalho, né? Tem uma produção espetacular, muitos veículos são recuperados, muita droga apreendida, armas são apreendidas e muita gente é colocada na cadeia. Hoje em Cascavel, a guarda municipal é uma ferramenta importantíssima para manter a segurança de todos nós cascavelenses. Então, cumprimentando aqui o secretário doutor Pedro de Oliveira Fernandes, aí eu vou estender o cumprimento a todos os meus amigos da guarda. Aqui na guarda, eu conheço quase todos os policiais por nome, né? Eu gosto de chamar eles de polícia porque é polícia de verdade, faz um trabalho igual qualquer outra polícia, né? Eles prendem, eles aprendem, eles recuperam veículo, colocam elemento que é procurado pela justiça na cadeia, apreendem droga, faz um trabalho espetacular em Cascavel. A nossa guarda é muito boa, é uma das melhores que a gente tem em todo o sul do Brasil, com uma equipe profissional, muita polícia boa, muito pessoal bom de serviço, pessoal comprometido e eu tenho um carinho, respeito muito grande pela nossa guarda municipal, a nossa GM. Presente para o pessoal que são as viaturas. Eu sempre falo para eles, não é nem viatura para eles passear, é para dar condição melhor para o trabalho deles. Então tem quatro, me parece que o doutor Pedro vai falar, Júlio, tem ali o doutor falando, que além dessas quatro vai ter também outras viaturas que vão chegar ainda antes de terminar o mês, né? Está pronta a reportagem? Então já libera para nós. Boa tarde, meus amigos da guarda. Por falar na guarda, eu quero ver se nessa semana talvez não vai dar, mas na outra eu preciso ver aqueles policiais que teriam sido afastados, né? Os guardas GMs que teriam sido afastados e que já voltaram a trabalhar, né? Desde o início daquela situação, quando teve aquele fato que repercutiu muito, né? Quando o elemento roubou uma arma de uma guarda, deu uma repercussão danada, todo mundo deu a notícia na época, os guardas municipais da época foram afastados e eu tive uma notícia e vou confirmar, parece que eles voltaram a trabalhar. Parece que comprovaram e foram absolvidos e voltaram a trabalhar. E eu preciso dar essa notícia aqui para ela ficar completa, né? Porque quando foram afastados, todo mundo baixou o chicote, todo mundo deu a notícia do afastamento dos guardas. Agora soube que eles voltaram. Eu quero ter essa certeza e se eles voltaram, nós vamos dar a notícia aqui nesse programa, que também foi aqui que a gente disse que eles teriam sido afastados. Então nada mais justo da gente dar a informação e a notícia que eles voltaram a trabalhar. Eu preciso ver com o Ismael Elias, Ismael, falar com o doutor Pedro para a gente ver se é real essa informação. E se isso for verdade, nós vamos divulgar o nome dos quatro policiais que voltaram a prestar serviço na nossa Guarda Municipal de Cascavel. Libera a reportagem para a gente aí, vamos ver. O total de dezembro serão de oito viaturas, reforçando o patrulhamento da Guarda Municipal de Cascavel nas nossas ruas. Nesta terça-feira, quatro estão sendo entregues. Elas devem ser destinadas para o patrulhamento e fiscalização em todos os bairros e municípios de Cascavel. São distribuídas para os territórios, como assim é chamado. Ao meu lado, secretário de Segurança Pública do município de Cascavel. Secretário, a partir de hoje, essas viaturas serão preparadas para serem, então, distribuídas. Quem ganha a população? Perfeito. Na realidade, elas já estão preparadas, só falta as duplas assumirem e ir para os seus respectivos territórios. Então, são quatro viaturas, recebemos duas recentemente, há menos de 40 dias atrás. E temos mais duas que chegarão até o mês de dezembro. Mais um mês e alguma coisa, eu acredito que elas já estarão. Todo o processo de licitatório já está concluído. Então, essas viaturas são ferramentas novas, são da quase 70% da renovação da frota da guarda municipal. Isso é extremamente importante, isso oferece mobilidade para o guarda, isso oferece velocidade para atendimento. Enquanto você, com uma viatura já há mais de 10 anos, você corre riscos maiores. E com a viatura nova, você tem essa mobilidade muito maior. São viaturas com todo o conforto, ar-condicionado, vidro elétrico, enfim, sistema de frenagem moderna, né? E isso facilita a segurança do guarda que está conduzindo a viatura e facilita também a segurança da pessoa que estará sendo atendida. São viaturas locadas, seria isso? São viaturas locadas, né? Alguém perguntou agora há pouco aí, ao preço de R$ 4.150,00 cada Duster, né? Por que a viatura locada? Porque para a guarda municipal, que oferece esse tipo de serviço, que é mobilidade, velocidade, num eventual acidente, manutenção, por exemplo, nós não temos nenhuma. Tudo isso está incluso no contrato. E se, eventualmente, uma viatura dessa for envolvida num acidente, ela ficar imprestável e, por força do convênio, por força do contrato, ela imediatamente é substituída. Agora, como que vai ser a distribuição dessas viaturas? O que deve ser analisado para ser distribuída? Então, a princípio, nós estaremos substituindo as viaturas mais velhas. Essas viaturas mais velhas ficarão de backup, né? Para eventual substituição em um momento que possa necessidade, né? Eventuais ações da guarda também que demandam mais viaturas, porque nós já temos um contingente maior de pessoas. E estaremos substituindo também os módulos, né? Que estão, tem dois módulos que estão em dois territórios, nós substituiremos. Porque os módulos são veículos um pouco mais lentos, né? E não são veículos para patrulhamento. Enquanto que a Dancer é um veículo mais rápido para patrulhamento. Até o fim do ano, a previsão de mais duas viaturas entregues? Perfeito. Até o final do ano, acredito aí que até final de dezembro esteja. Nós já estamos trabalhando para que essas viaturas sejam entregues o quanto antes possível. Porque o processo licitatório já está concluído. Sim, a gente está dando continuidade àquele planejamento que tem de uma substituição dos veículos que vêm apresentando problemas, veículos que têm tido muito investimento de manutenção, gasto de combustível, peças que, né? Porque a guarda, ela tem uma agilidade muito grande. Então, nós mudamos o formato, estamos locando viaturas. Isso agiliza também na substituição. Quando um carro desse é quebrado, a gente tem um prazo mais rápido de substituição. E a guarda precisa ter equipamentos, armas nós já compramos, munição, né? E uma frota à altura da nossa necessidade. Nós mudamos o formato. A gente está trabalhando por territórios, fazendo com que a presença da guarda seja mais forte, né? Nas casas, nas regiões, atendendo essa grande demanda de segurança. O serviço da guarda é um serviço comunitário, né? Então, a gente determinou por distritos, por territórios. Com isso, nós temos as pessoas que conhecem a nossa guarda, tem o telefone do nosso supervisor, conhece a viatura que está ali, né? Num contato direto. O relacionamento com a comunidade nos ajuda muito, porque ela nos traz informações importantes para que a gente possa agir. Eu vou reafirmar, hein? Eu conheço quase todos os guardas por nome, inclusive por nome de guerra. Eu vou reafirmar. Tendo ferramenta, tendo material, a equipe humana, ou seja, os agentes ou os policiais, são de qualidade de ponta. Tem uma meninada boa aí, molecada, que a gente fala assim com intimidade, né? É muito bom. Piazada tem uma flexibilidade, meninada, rigor, porte físico muito bom. Tem uma moçada muito boa na guarda municipal aqui de Cascavel. Então, material humano é muito bom. Aí, chegando as ferramentas, como chegou as viaturas, claro que a comunidade vai estar muito bem servida. É uma ótima ferramenta para manter a nossa segurança e também ajudar os demais órgãos de segurança, como a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Rodoviária Estadual, Federal. Enfim, a equipe da guarda é muito boa. Sim, senhor. Aliás, os números comprovam isso e a gente já mostrou várias prisões e várias apreensões feitas pela equipe da nossa guarda municipal aqui de Cascavel. Bom, vamos lá de coisa boa. Cadê a música? Coloca, opa, vamos falar de coisa boa. Já estou recebendo aqui o Valdinei para nós falar do grande show do embaixador Gustavo Lima, o Valdinei Silva, que já chegou aqui, presidente do nosso futebol clube Cascavel. Tudo bem, Valdinei? Tudo bem, Valdinei? Olá, Batatinha. Tudo certo? Boa tarde. Prazer aqui com você. Vamos falar ao vivo, está todo mundo assistindo a gente, está tudo pronto, os preparativos. Como é que está? Capricha lá. Uma grande festa, né? Dia 11, na próxima, fora essa sexta, na outra. Na outra sexta. Também é uma parceria com a Taroubá, que a Taroubá vai estar comemorando aí seus 12 anos. Certo. Então, o Estádio Olímpico vai estar preparado, vai ser um grande evento. Praticamente já estamos com todos os... tudo pronto, tudo certinho. Então, nós temos alguns ingressos de camarote ainda disponível. Certo. Nós temos muitos ingressos populares, né? A partir... tem ingressos a partir de R$ 70,00. Então, dá para toda a comunidade. Já temos hoje mais de 10 mil ingressos vendidos e vai ser uma grande festa, Batatinha. Queria convidar toda a região oeste do Paraná, toda a Cascavel e Sudoeste também, para que esteja com a gente aqui, para fazer um grande evento aqui, um grande show, né? É, na outra sexta-feira, hein, pessoal? Dia 11. Passa essa sexta agora, na outra. Ingrresso popular. O show do Gustavo Lima é muito além disso, né? É que vocês fizeram mesmo um preço popular, porque é um... É, nós temos ingressos a partir de R$ 70,00. Nós temos ingressos a partir de R$ 70,00. Nós temos alguns camarotes ainda, a partir de... com R$ 800,00. Nós temos alguns... A Tarobá pediu um espaço especial, que nós montamos lá um bistrô, né? O mesa para seis pessoas, a R$ 3.000,00. Então, enfim, é um grande evento para comemorar os 12 anos do Tarobá, para fazer um grande evento para Cascavel. E eu acho que vai ser uma oportunidade única. Esse rapaz não vem aqui há mais de 10 anos. É, e é o que é hoje. É o embaixador, né, da música sertaneja. Na verdade, é um show internacional, né? Sem dúvida. O Gustavo Lima é um evento especial, né? Fora do Brasil, já viajou fora daqui. É um talento e todo mundo gosta, né? Agrada a todo mundo. Então, está todo mundo convidado. É na outra sexta-feira. O bom é não demorar para já garantir os ingressos, né, Baldino? Sem dúvida. Está esgotando, já esgotou as cadeiras, né? Já esgotou praticamente lá também o Laude. Agora temos algumas do camarote, alguns bistrôs e o espaço prêmio que está disponível. E as pessoas podem vir com tranquilidade porque vocês organizaram todos os detalhes, toda a questão de segurança, de estacionamento. Isso está tudo resolvido, né? Estádio Olímpico maravilhoso, gigante, né? Então, temos vaga ali para praticamente 2 mil veículos preparados, né? Enfim, vai ser um grande evento, talvez o maior show privado da história de Cascavel. É isso aí, pessoal. Então, entra em contato. Você tem endereço de rede social? Como é que funciona? Bala da PP. Ah, certo. Bala da PP.com.br, né? Aham. Só acionar lá. E também o FC Cascavel, se você acionar, vai ter mais informações. Tem outras informações. E também nos canais aqui de mídias sociais da Tarouba. É isso aí. Pessoal, na outra sexta, a região toda está convidada, todo mundo está convidado. Vai ser um grande evento, um grande show e não dá para perder uma oportunidade como essa, né, Valdir aí? Se aguarde lá, Batatinha. E vocês também. Um grande abraço. Valeu, um abraço, Valdir aí. Muito obrigado. Aí, um abraço. Gustavo Lima. Ô, o que você quer, gente? A Batatinha, antes que ele vai embora, você pede o ingresso para mim, por favor. Ah, 70 pila para você. Eu sei, não. Pode ser um camarote, César. É, um camarote quer o quê? Uma leisinha bristrô em frente ao palco. Não precisa de muita coisa, não. Pode ser, o do bristrô pode ser. Não! Um camarote, dois camarotes. Já, o que você quer? Já fui, Batatinha. Eu falei para você falar com o cara. Ô, meu Deus do céu. Olha, ó. A Jadória, eu já falei dois. Quer um para mim e para você. O que você quer, o seu? Você quer o qual? Qual que você quer, Lucila? Não, agora eu já fui embora. Não, não. Esse aqui, o seu... O que você quer? Você quer o quê? Biquinho? O que tem a ver o Frank Aguiar, cara? O que tem a ver o Frank Aguiar com o Gustavo Lima? Não tem nada a ver. Você é bobo? Vamos tomar água. Vamos tomar água. Vamos, Lili. Ah, dois camarotes, por favor. Vamos, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili.